Música Estamos a misturar contos para fazer contos novas. Eu escolhi a amarela e a matil de rosa, depois fizemos isto com as mãos e ficou laranja. Misturar as duas cores com outras para fazer outras cores. Eu não sabia que azul com rosa fazia roxo. No Colégio São Gonçalo nós tentamos, a partir da idade dos dois anos, desenvolver atividades que envolvam as ciências. As ciências estão em tudo na nossa vida e por aí as crianças têm a possibilidade de fazer a interdisciplinaridade com a matemática, o português e o estudo do meio. E fazendo a formação à ação, eles conseguem guardar no seu interior todas as atividades que foram fazendo e que vão ficando na sua bagagem pessoal. Não chega só ver ou ouvir, é muito mais importante ela fazer. E vão chegar ao quarto ano com um conjunto de ciências, um conjunto de atividades que vão ser muito ricas para o seu futuro e para o seu desenvolvimento. Eu fiz coisas que nunca tinha feito antes e que foram giras, porque eu não sabia fazer. Primeiro é uma placa de mel, depois eu usei o calor do secador para ficar mais mole, coloquei um pavio e enrolei e transformei numa vela. Eu vi um zangão, uma abelha e grãos de pólen no microscópio. Nós hoje fizemos uma experiência que se chama o fogotão-balão. Colocamos duas cadeiras frente a frente. Colocamos uma linha e enfiamos a linha dentro da linha. Prendemos a linha numa cadeira e a outra ponta na outra. Depois, enchemos um balão e colamos na palhinha. Fechámos o balão com uma mola, fizemos uma contagem, largámos a mola e o balão com o ar. O balão tinha o ar e com muita força ele subiu e foi lá para cima, numa ponta para a outra. Aprendemos a lei da ação e da reação do cientista Newton. A forma que as crianças fizeram na experiência do fogotão-balão é aquilo que correu bem e aquilo que não correu bem, é determinante para o desenvolvimento deles também, para eles perceberem que as ciências têm que ser testado e testado e testado, para que às vezes corra bem. Eu gostei muito de fazer a experiência e até queria fazer outra vez, só que correu-me um bocado mal. Quando eu tirei a mola, o balão não subiu, ficou a esvaziar. As crianças, ao fazerem aquelas atividades, ao participarem, ao interagirem, ao viverem com aquela alegria que é muito própria dessas idades, é fabuloso, aquele movimento que as crianças de 5 anos faziam quando eles misturavam as cores. De certeza que aquelas crianças nunca mais se vão esquecer disto e isto vai ficar na memória delas para toda a vida. Eu aprendo coisas novas e também a minha família. São umas boas aprendizagens, aprendemos muitas coisas. Divertimos muito e brincamos com os amigos. Nós aprendemos coisas novas e eu gosto muito de aprender e fazer as coisas para saber como é que elas são. Vai, 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 vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! De nada. E acabou o Telejornal.